Olhe bem no fundo dos meus olhos e sinta a emoção que nascerá quando você me olhar O universo conspira a nosso favor, a consequência do destino é o amor Pra sempre vou te amar, mas talvez você não entenda essa coisa de fazer o mundo acreditar E o meu amor não será passageiro, te amarei de janeiro a janeiro até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Mas talvez você não entenda essa coisa de fazer o mundo acreditar E o meu amor não será passageiro, te amarei de janeiro a janeiro até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar E o meu amor não será passageiro, te amarei de janeiro até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar E o meu amor não será passageiro, te amarei de janeiro até o mundo